E aí, preparado para a aula de hoje? Hoje nós vamos ver o método find. Então, já vamos comentar aqui o console.log da aula anterior e colocar aquele nosso bloco separador, aquele nosso comentário maroto, que vai ajudar aqui a ter um mínimo de organização no nosso arquivo. Você tem três chances para adivinhar o que faz o método find. Não, explicando direitinho é o seguinte. Você vai usar o find quando for preciso procurar ou verificar por um valor dentro de um array ou objeto, sendo que esse retorno vai ser do primeiro elemento que satisfizer o teste. Como sempre, vamos aí para um exemplo mais prático? É claro! Temos aí um array com deliciosas pizzas e queremos aí procurar através de um critério qualquer. Podemos colocar, por exemplo, que aqui no nosso pizzas vamos procurar find em que uma pizza, p, comece, ou seja, starts with com a letra m. Isso é só um exemplo, tá? Você pode usar qualquer critério de busca aí. Isso é só para a gente dar uma olhadinha. Então aqui no nosso console.log a gente simplesmente vai colocar foundPizza. E o que que apareceu? Mussarela. E por que não apareceu marguerita? Ambas começam com m. Ah, lembra que eu falei logo aguarinha? Ele vai retornar o valor do primeiro elemento encontrado. Então, como mussarela já foi encontrada, marguerita não constará no retorno. Vamos pegar um exemplo aqui um pouquinho mais puxado para o mundo real? E não só mais puxado para o mundo real. Eu diria até um exemplo até mais saudável. Saímos de pizzas para frutas. Então temos aí um array de objetos em que consta o nome de uma fruta e uma quantidade. Se por um acaso quiséssemos fazer uma espécie de busca, um sistema de busca mesmo, mesmo que rudimentar, o que poderíamos fazer seria o seguinte. Criaremos aqui um receptor em que o array de frutas vai procurar find a fruta cujo nome é cereja. Vamos salvar aqui. Claro, depois de comentar aqui a nossa pizza e mandar ele escrever console.log o nosso foundFruit. Quando a gente salvar, o elemento está aí. Com nome cereja e quantidade 5. Perceba que ele fez a busca e retornou todo o objeto. Viu como pode ser aí a coisa de um sistema de busca mesmo? mesmo que inicial, uma coisa rudimentar, mas que ele realmente fez uma busca? Bem legal, hein? Acho que com esses dois exemplos já deu para mostrar aí do que o find é capaz e na próxima aula veremos o Clutes. e aí com a descrição